Oi pessoal! E aí gente? Então, hoje você vai aprender uma receitinha caseira com 3 ingredientes que faz 2 resultados com suas 11 horas. Ela potencializa a enraização, isso significa que ela vai fazer suas 11 horas enraizar muito mais rápido do que você imagina e ela faz a floração dela multiplicar, triplicar às vezes. É uma receita excelente para sua plantinha. Bora lá aprender com a gente? Liga gente! Então gente, a nossa receita caseira de hoje são 3 ingredientes. O arroz, um copo americano de arroz, farinha de casca de ovo. Essa farinha gente é só triturar da casca do ovo, que ela vira essa farinha maravilhosa. E vamos utilizar também um litro e meio de água. Então vamos prepará-la. Vamos pegar o nosso liquidificador e vamos acrescentar a água. E vamos acrescentar o arroz. Gente, eu não sei se eu falei, mas é um litro e meio de água, tá? Então vamos lá. Vamos bater. Prontinho, gente! Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos coar essa água para poder tirar somente o líquido. porque aqueles grãozinho batido do arroz não podem ser jogados e eles te trazem o fungo da sua plantinha, tá? Então nós temos que fazer isso, ó. Tá vendo? Vamos separá-los, correto? Gente, esse arroz é uma maravilha para as suas plantas. Ele aumenta a raiz, produz crescimento, fertiliza as suas plantinhas. É um ótimo fertilizante. Em seguida, nós vamos colocar duas colheres de sopa. Vamos acrescentar duas colheres de sopa de farinha de casca de ovo. Vamos mexer e tá pronto. Tá vendo? Super fácil de fazer. As suas plantinhas vão adorar. A casca de ovo, gente, ela possui vários nutrientes importantes para a sua planta, como magnésio, potássio, cálcio. Ela faz nutrir suas plantas. E esse adubo caseiro, a gente precisa jogar de 10 em 10 dias na sua plantinha, tá? Vamos lá. Vocês jogam bem na raiz, assim. Não joguem em cima das folhas, não. Bem na raiz, ok? Então, gente, gostaram? Super fácil, né? São ingredientes que vocês têm aí na casa de vocês e suas plantinhas vão agradecer. Não deixam de fazer. Casca de ovo, né? Todo mundo tem em casa, aquele omelete que você jogasse as cascas fora. Agora você tem utilidade para elas. Água do arroz que você normalmente lava, você também tem utilidade. Mas, enfim, não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo aqui para aquelas pessoas que você sabe que gostam desse assunto, deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Thaís. O meu é Maria de Fátima. Até a próxima. E até a próxima.